Pessoal, daqueles produtos que eu trouxe dos Estados Unidos, então eu já fiz vídeo aí do controle do Fire TV, das lâmpadas da Nanoleaf, que são threads, fiz ontem aí do Google Wi-Fi, Neste Wi-Fi Pro na verdade, e aqui está faltando então só do Fire TV, Fire TV Cubo, que é o Wi-Fi 6E, 4K HDR, inclusive eu mostrei que ele está conectado já no Wi-Fi 6E aqui em casa, então estou testando ele, é um produto bem legal, interessante, eu nunca tive um Fire TV Cubo, aqui ele tem algumas entradas, tem USB, tem Ethernet, duas HDMI's, interessante, e também é um produto, ele é infravermelho, ele controla via infravermelho os dispositivos, claro, além da própria HDMI's, que eu controle, interessante, tem Alexa, Alexa, está aí, logo logo tem vídeo. Obrigado. Obrigado.